Música Aí pessoal, olha só o que fizeram com o carro Quem não assistiu O outro vídeo que eu postei aqui Vou deixar o link na descrição, tá? Olha só Como tá hoje Ontem ainda tava com banco, quando a gente passou Tava com banco ainda Tudo direitinho o banco tava E ainda não tinha tocado fogo Já tinha um Depenado tudo, tirado Porto, essas coisas Aí hoje tá assim Quem viu, comenta aí Quem viu outro vídeo E comenta aí o que vocês acham Olha só Passa óleo de novo Meu Deus Isso aí A gente vai passar óleo na Na corrente agora Tchau 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 Tchau